E aí galera do canal do NIC, beleza? E eu tô trazendo pra vocês de novo aí, ó, o pierce concha Aquele que fica aqui na concha da orelha Já vai assistir o vídeo aí Eu tô trazendo pra vocês Eu tô trazendo pra vocês E aí galera, chegamos a mais um final de vídeo aí, gostou? Se inscreve nesse redes sociais que aparece aqui no centro da tela Já vai deixando aquele joinha que me ajuda bastante, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações de vídeo Um abraço, falou e fui!